Documentos interceptados pela Polícia Federal na operação que descobriu um plano para atacar autoridades mostram que o PCC tinha um sistema de prestação de contas. Na lista de gastos estão despesas com advogados, políticos e até ex-promotores. Os gastos foram registrados de forma bem organizada. Nesse registro, interceptado pela Polícia Federal, um dos criminosos apresenta o que chama de relatório dos destinos de despesas. A lista traz uma série de gastos com advogados, perícias e até site de notícias. Também há registros de muitas viagens, em algumas delas a menção a encontros com autoridades, como deputados, prefeitos e até ex-promotores. São descritos ainda pagamentos a familiares do que lhe chamam de irmãos. Informa como os integrantes da facção se tratam. O que mais chamou a atenção dos investigadores foram os itens Projeto M, Parte 1 e 2. A suspeita é que sejam referências ao planejamento do sequestro e assassinato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Nessas trocas de mensagens, também interceptadas pela PF, o detalhamento é ainda maior. Traz valores gastos, por exemplo, com aluguéis. Segundo a polícia, aluguel de Paiol é código para armas. Aluguel Paraná são os gastos com imóveis locados para servir de apoio ao plano do sequestro de Moro. Há até menção a gastos com alimentação e manutenção de carros. Os pagamentos totalizaram 564 mil reais. Uma peça importante das investigações foi um ex-traficante da facção, que fez delação ao Ministério Público de São Paulo. Ele foi incluído no programa de proteção a testemunhas e forneceu as primeiras informações sobre o plano, repassando detalhes sobre a participação dos cabeças do esquema. Segundo o delator, Janiferson Aparecido, Mariano Gomes, também conhecido como Nefo, coordenou tudo. Ele seria o chefe nacional da sintonia restrita, que funciona como um setor de inteligência e execuções de autoridades pela organização. Aline Ferri teria sido responsável por levantar todos os dados da família Moro. O PCC planejou matar e sequestrar Moro e a família como vingança por mudanças nas regras para visitas da detenção, que aconteceram quando o atual senador foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele também coordenou a transferência e o isolamento dos cabeças da organização criminosa nos presídios de segurança máxima. Nove pessoas estão presas desde a quarta-feira, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação para desmontar o plano.